Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre coisinhas de bebê, que a gente ama falar, né? Depois que a gente vira mãe, parece que a gente só sabe falar de coisa de bebê, de produtos de bebê, de fralda. E eu vou falar pra vocês hoje sobre pomada preventiva de assadura. Coisa que a gente usa demais, pelo menos aqui em casa a gente usa muito. E acredito que todo mundo usa, né? Porque troca fala toda hora. Eu coloco em toda troca de fralda. Tem gente que não coloca em toda troca. Uma troca e outra, às vezes quando o pai troca, acaba não colocando. Não tem problema, uma vez ou outra. Mas a gente sempre dá preferência por colocar a pomadinha, né? Vamos lá. Primeiro eu vou falar pra vocês sobre essa daqui, da Bepantol. É super conhecida, essa Bepantol Baby. É que fala, creme preventivo de assaduras, protege o bebê da assadura, mantém a pele macia, hidratada e saudável. Gente, olha, eu amei essa pomadinha. Eu tava usando antes a Desitin e a Hugs. E agora passamos pra essa daqui, olha. Eu comprei esse tubinho pequeno pra testar mesmo. E ele foi, ele tem 30 gramas, foi acho que 15 reais, se não me engano. Essa média de 15 reais, ela tá na metade já, já tem mais de um mês de o quê? Não, um mês mais ou menos de uso. E olha, ela é assim, olha. A texturinha dela é uma textura leve, não é tão cremosinha. Quando você passa no bebê, gente... Ah, esmaguei aqui a negócio da pomada. Quando você passa no bebê, ela fica bem... Tipo, como se fosse... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como se fosse um olhinho, tá vendo? Ela hidrata bastante. Acho que por essa textura aqui dela, ela hidrata. Então fica assim, transparente na pele do bebê. Deixa eu limpar aqui. Eu, quando eu comecei a usar ela, eu estranhei um pouco. Porque eu tava acostumada com a Desitin e com a Hugs, que elas são brancas. E quando passa, continua branca na pele do bebê. Depois ela some. Até às vezes, quando você vai trocar a fralda, se não tiver branca, ela sumiu ali. E a Bepantol, não. A Bepantol, ela fica ali, aquele olhinho. E ela hidrata bastante mesmo. Então sempre, mesmo que passe muito tempo da troca, depois você percebe que ainda tem pomada ali. E eu gostei muito dela por causa disso. O cheirinho dela, é um cheirinho assim, eu achei um pouquinho de um cheirinho enjoativo, sabe? Porque a Desitin e a Hugs, elas não, praticamente não tem cheiro nenhum. Cheiro bem suave mesmo. Mas assim, questão de costume mesmo. Nada forte, nada exagerado. E, então assim, eu vou continuar usando ela. Eu pretendo sempre intercalar, assim como eu tô fazendo, pretendo continuar intercalando entre ela e uma outra. Porque ela super hidrata. E também outras que eu gosto. Como no momento eu tô usando, tô com o restinho ali de uma Desitin. Depois eu falo dela pra vocês, já falei no meu Instagram sobre ela. E também estou usando agora essa daqui da Trelala. Que eu, gente, também achei ela muito boazinha. Olha, aqui fala lavanda, glicerina e óxido de zinco. Testada hematologicamente. Creme para prevenir assaduras. Olha, gente. Essa daqui tem glicerina, né? Como eu já falei, como eu tô falando aqui. E óxido de zinco. Essa daqui da Bepantol, eu não sei dizer pra vocês se tem. Eu acho que não tem óxido de zinco. Nessa daqui já tem. Quatro das espumadas hoje em dia já tem. E olha, ela tem essa textura aqui. Ela é cremosinha, mas ela fica... Olha, quando você espalha, tá vendo? Ela fica assim na pele do bebê. Você passa uma camada, ela fica assim. Ela não é igual a Bepantol, que fica como se fosse uma loção mais oleosa. Ela fica assim, um cremezinho mesmo, tá vendo? E, ah, gente, é muito fácil de espalhar, vocês estão vendo, né? E de tirar também, super fácil de tirar. Essa daqui é de lavanda. Tem um cheirinho muito gostosinho de lavanda. Eu amei essa linha da Tralala com esse cheirinho. Às vezes fica um pouco enjoativo também. Então eu não uso sempre, porque... Acho que tudo, assim, desses cheiros, assim, no bebê, eu gosto de intercalar porque eu acho um pouco enjoativo, sabe? Mas a nossa experiência com ela aqui agora tem sido boa. Eu não tô usando só ela, eu tô usando essas duas aqui. E, às vezes, a Desitinha, a Desitinha eu uso mais à noite, mesmo que fica mais tempo. Mas, gente, estão sendo ótimas pra mim aqui em casa. Essa Tralala aqui é super baratinha. E essa tampinha também, as duas tem essas tampinhas muito práticas. Hoje em dia, né, acho que todas as espumadinhas, as coisas de bebê, tá sendo tudo assim, tudo muito prático. E essa é a minha experiência, gente, com essas espumadinhas. As duas são muito boas. De questão de preço, né, a Bepantol é mais cara, todo mundo sabe. A Tralala lá é mais baratinha. Mas as duas são ótimas. Então, assim, se vocês quiserem fazer como eu faço, eu sempre compro uma mais baratinha e uma mais cara pra ir intercalando. Uma troca coloca mais baratinha. Ou então, de dia, como faz mais trocas, eu uso mais baratinha. A noite eu uso mais caro e pra sair também. Porque, gente, eu tenho um morro de medo, sério. Um morro de medo de assadura no bebê. Porque eu imagino o quanto que dói. Porque às vezes a gente machuca, ou alguma roupa irrita, né? E é super chato. Imagina um bebê que tem a pele super sensível. Então, por isso que eu acho super importante a gente usar mesmo esses cremezinhos de assadura, de comprar assaduras e bons, de marcas boas. Assim, cada bebê, né, tem a sua pele, cada bebê tem o seu jeito. Algumas mães vão gostar dessas, outras não vão. Mas eu estou gostando. Se você já tem experiência com alguma dessas pomadinhas aqui, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam delas, se foi bom aí, se não foi. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Também se quiser mandar pra mim sugestões de vídeo também, eu aceito, tá? E vou voltar depois falando sobre mais produtinhos aqui pra vocês, que eu sei que vocês amam. E eu amo falar de coisas de bebê, de produtos de bebê. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo, que eu prometo que não vai demorar. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!